A rede de proteção, o que eu chamo de rede de proteção, é você ganhar a capacidade de trazer gente para o seu lado, ter aliados, pessoas que você aprendeu e você tem que aprender, porque eu tive que aprender e talvez você também tenha que aprender, a pedir ajuda. Quem são as pessoas para que você pode pedir ajuda? Como é que você pede essa ajuda? Como é que você organiza essa rede? Como é que você organiza os seus documentos? Como é que você se organiza caso você precise ir para um hospital? Como é que você se organiza caso você sofra um acidente na rua? No início, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensava assim, pô, mas eu vou me preparar para um acidente na rua? Parece que eu estou chamando, não é nada disso, sabe? A questão é a seguinte, tem muito mais possibilidade de morrer num acidente de carro, quem anda de carro, do que quem não anda de carro. Quem não anda de carro também pode morrer num acidente de carro, mas quem anda de carro tem muito mais possibilidade. E tem muito mais possibilidade de morrer num acidente de carro, quem anda de carro sem o cinto de segurança. Quando você entra num carro e não põe o cinto de segurança Você está supondo que você está alheio a qualquer possibilidade de um acidente O que não é verdade Mas você não está chamando o acidente para você Você só está sendo precavido Porque se a gente não fosse precavido, a gente comia veneno Ah, sei lá, vou comer Então, vamos tomar cuidado Então, existem coisas que a gente pode fazer Que eu espero nunca usar na minha vida Mas que eu ando com elas Porque se eu bater de frente com o leão Eu estou preparada Eu não estou de bobeira Eu não estou desavisada Eu sei que eu tenho um leão no meu território Todas as pessoas que eu conheço podem morrer antes de mim Todas elas Todas elas Isso é fato Sei que é horrível falar disso, mas é real A miastenia, a gente não fala sobre isso Porque as pessoas entram em pânico As pessoas não falam sobre isso Porque as outras pessoas entram em pânico Mas a miastenia, ela não é Uma espada na sua cabeça que vai te estrencar a qualquer momento E vai te matar Não é Ela é considerada um índice de morte por miastenia muito baixo Mas ele existe Porque é um leão no seu território E o encontro pode ser fatal Só que você tem a capacidade de controlar Algumas coisas, não tudo Mas algumas coisas que estão no seu alcance Para evitar que esse encontro seja fatal Eu já tive alguns encontros sérios com a miastenia Mas não foi fatal Não foi fatal Porque tinham coisas preparadas Tinham coisas pensadas Tinham estratégias pensadas E porque Deus manteve a mão dele sobre nós Por isso eu digo que qualquer um pode morrer antes de mim Das pessoas que conheço Porque eu acredito que a vida é graça divina Se ele tira a mão A gente não existe Mas é muito mais provável Que eu morra de miastenia Do que uma pessoa que eu conheço Que não tem miastenia Óbvio Óbvio Porque eu é que lido com ela Eu é que vivo com ela E é claro que eu não falo isso Para os meus parentes ficarem Angustiados, preocupados Ai, a Flávia vai morrer Não, mas eles têm que saber Olha, o que a Flávia tem Pode matar a Flávia Então eu preciso ter determinados cuidados E a Flávia me sinaliza esses cuidados Porque isso foi uma coisa que eu aprendi também Ninguém vai fazer isso por mim Eu tenho que assumir a minha responsabilidade A responsabilidade é minha De ensinar para as pessoas De falar E de encontrar formas de ensinar E a Flávia E a Flávia E a Flávia